Plantão Zeminas, TV Online. Caminhonete L200, placas Duque 9851, é roubada na cidade de São José do Rio Pardo, São Paulo e encontrada no bairro Tomateiros, em Guaxupé, neste sábado 18 de janeiro. Fizeram uma denúncia no número 190 da Polícia Militar, dizendo que este veículo estaria com as portas destrancadas e há três dias estacionado em frente à residência que encontra-se à venda. Segundo um vizinho próximo à casa, a caminhonete chegou com outro carro, entraram na residência e depois não foi visto os homens deixando o local. A caminhonete foi guinchada para o pátio credenciado e encontra-se à disposição do proprietário.